Em busca do livro perdido Mas há um segundo aspecto E este diz respeito ao livro que publiquei em 1962 E que marcaria, portanto, estas três décadas Chama-se Histórias de Médico em Informação E tem, ele também, uma história No início dos anos 60, eu estava terminando a faculdade de medicina Já escrevia há muito tempo Na realidade, desde a infância Mas agora eu tinha uma nova temática Estagiário no Serviço de Urgência da Previdência Social Eu trabalhava nas vilas da Grande Porto Alegre Em contato com a espantosa miséria que já então caracterizava aquela população Além disso, era uma época de enfervescência política O episódio da legalidade desencadeou uma ampla campanha Pelas chamadas reformas de base Tudo isso entrava nas histórias que eu ia publicando no Jornal do Centro Acadêmico Que neste ano completa 80 anos E que, por sugestão de um editor amigo Eu reuni num pequeno volume Na vida de todo escritor há um instante mágico que não se repete É o momento em que ele vê, pela primeira vez O seu nome impresso na capa de um livro Histórias de Médico em Informação estava sendo impresso Numa pequena gráfica Um trabalho que era torturantemente lento Todos os dias eu ia lá Os operários já não me aguentavam mais E eu devo ter feito muito para aumentar a revolta da classe trabalhadora Mas, finalmente, o dono, um velho e resignado comuna Anunciou Amanhã o teu livro estará pronto Naquela noite não dormi Mal clareou o dia Peguei o carro do meu pai e fui até lá Era um velho automóvel Um banheirão cheio de manhas Como era de esperar Estragou no meio do caminho Abandonei-o em plena Farrapos E segui correndo A uma velocidade de Olimpíadas Até a gráfica E lá estava, de fato, o Histórias de Médico em Informação O problema é o dia seguinte, não é? O problema é sempre o dia seguinte Impresso, o livro já não me parecia meu E o olhar com que eu percorria suas páginas era um olhar crítico Comecei a descobrir defeitos um atrás do outro Defeitos que, aliás, o público não percebia A venda era boa Além disso, a minha mãe Todo escritor deveria ter uma mãe judia Obrigava suas amigas a adquiri-lo Não era consolo Meu julgamento estava feito O livro não merecia uma segunda edição Era uma obra juvenil E como tal deveria permanecer Levei muitos anos até publicar de novo E aí o fiz com mais segurança e certeza Em matéria de literatura, como em qualquer outra área O tempo ensina E eu aprendi uma lição de humildade e de equilíbrio Equilíbrio que permite ver com um olhar irônico, mas saudoso O jovem que corria pela Farrapos Em busca do seu primeiro livro Em busca do seu primeiro livro E aí o livro E aí o livro E aí o livro